E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um novo money glitch de pegar qualquer carro de graça de amigo? Bora lá então pessoal! Pra fazer esse glitch você vai usar um carro de rua dentro do teu complexo. Então ele precisa estar cheio e ter um carro gratuito que você não vai utilizar mais. E o seu amigo que vai te passar o carro precisa estar registrado como chefe ou como presidente de motoclube. Quem vai me dar o carro é o Vitor. Muito obrigado Vitor pelo carro e pela ajuda no glitch. Eu vou com esse carro até o meu complexo, recebo essa mensagem de complexo cheio, dou bolinha pra voltar. Agora vou aguardar um pouco até o Vitor me mandar o convite. Vou abrir o convite aqui no celular. Espero um pouco. Agora vou até o complexo, coloco ele em cima da bolinha. Vou aceitar o convite. Vou receber a mensagem de complexo cheio. Confirmo essa mensagem. Em seguida eu vou abrir o menu interativo. Apertando o botão Touch. Eu vou confirmar. E agora pessoal eu vou até a Los Santos vender esse veículo. Já peço pra vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, o glitch é muito fácil. Fácil, fácil pessoal. Aproveitem. Vou com ele até a Los Santos. Com o menu aberto. Agora é só vender o veículo e retornar lá no complexo. Enquanto isso, meu amigo já está colocando o carro lá na bolinha amarela do complexo. Eu vou retornar a pé. Não vou pegar nenhum veículo. Pessoal, se você quiser entrar em um dos nossos comandos, nós temos um novo comando. Hunters Clan War. O link desse comando está na descrição desse vídeo. Se você já é, já faz parte de algum dos nossos comandos, por favor, não entre nesse outro, ok? Amanhã eu trago pra vocês um vídeo específico do novo comando. Meu amigo se aposentou. Agora, pessoal, eu vou abrir o menu interativo novamente, antes de entrar no carro. Vou apertar triângulo pra entrar no carro. Ligou o motor, vou tirar o menu interativo, recebo a mensagem de complexo cheio e confirmo, pessoal. Olha que legal. Glitch funcionando. Agora eu vou substituir esse carro em cima de um carro gratuito, ou uma moto fágil, ou um veículo que você não queira mais. O seu amigo não perde o veículo. O carro é duplicado, pessoal. Vou substituir. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal! E até mais, pessoal! E até mais. E até mais. Boa, 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 boa.